E aí, galera? Vamos lá! O acampamento foi desmontado pela polícia E pra descontar a raiva, nós espancamos um jornalista Nós odiamos o PT O PT pedimos ajuda pros ETs Pois nosso capitão se mandou num avião E de nós não quis saber O comunismo vai nos matar Vai ter cachorro no almoço E as igrejas vão fechar Venezuela, aqui vai ser E toda a rua é do PT Nós somos os patriotários Financiados por milionários Estamos alucinados, desocupados e sem trabalho O nosso acampamento foi desmontado pela polícia E pra descontar a raiva, nós espancamos um jornalista E pra descontar a raiva, nós espancamos um jornalista